Olá pessoal, hoje eu estou aqui no parque do Mondego, este aqui atrás é o rio Mondego, principal rio de Coimbra, e aqui eu estou fazendo um blog hoje, vou mostrar um pouco do parque para vocês, o que é, o parque, um pouquinho desse lugar que é bonito, frequentado por muitas pessoas e que algumas pessoas vêm aqui para lazer, para poder descansar, para dar uma volta, fazer uma canada e coisa do tipo, então vamos nessa, acompanhe nesse blog de hoje. Normalmente, a tarde e a noite, eu costumo ouvir muitas pessoas, comerem, conversarem com os amigos. E aí E aí Vamos lá. 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 Normalmente, no No final da tarde, começo da noite, por volta de 3 a 6 horas da tarde, é onde tem bastante pessoas aqui, casais, alunos universitários, famílias, grupo de amigos que vem aqui ficar no parque, aproveitar a tarde, aproveitar a noite, ali tem um grupo de pessoas ali fazendo aula de stand up paddle, que algumas pessoas normalmente costumam nadar aqui no rio, ou praticar stand up paddle, ou kayak, e outras atividades relacionadas. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Olha aí! Olha aí! Olha aí! Vamos lá! Uau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL